Ok, Fabi, sou Maranildo aqui, treinador da equipe do Guarani, foi campeão dessa competição da Copa Funiou. Você tem a deligar a essa competição, estou tido hoje aqui no campeonato. Agradecer a turma da Copa Funiou para o campeonato e agradecer a todos os jogadores que se empenharam e a gente ganhou o jogo. Estamos muito felizes, vamos comemorar, né? Muito obrigado. Ok, obrigado, Aranildo, Luiz, Mestre, até a próxima.